Amar e os Amores Belos como a Belas querida De tantos que a vida tem Só um adoro e respeito É o santo amor de mãe De tantos que a vida tem Só um adoro e respeito É o santo amor de mãe De mulher desventurada Nesta vida ninguém fuja Se ela acaso um filho tem Deixá-la ser desgraçada Porque a desgraça não suja O santo afeto do mãe Deixá-la ser desgraçada Porque a desgraça não suja O santo afeto do mãe Minha mãe, amor em prece Eu sinto tão bem viver Esse amor que ainda me invade Que se Milanos vivesse Não deixaria morrer Por ti a minha saudade Que se Milanos vivesse Não deixaria morrer Por ti a minha saudade Se para ser homem Jesus Precisou que uma mulher O dança à luz deste mundo O amor de mãe É a luz que torna o nosso viver Num hino de amor profundo O amor de mãe É a luz que torna o nosso viver Num hino de amor profundo Amém Amém Amém